Olá pessoal, bem-vindo ao canal Faça Você Mesmo! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou colocar para vocês aqui uma dificuldade que eu estava tendo aqui na minha casa mesmo e como eu tenho percebido aqui, eu andei pesquisando sobre isso, eu acredito que talvez muitas pessoas estejam passando por isso ou talvez até por situações piores. No meu caso, como as minhas filhas usam muito o Netflix, né? Então o que acontecia é que às vezes eu queria acessar outros pontos da casa com a internet então estava tendo muito problema, muita lentidão. O Netflix estava usando muito a minha banda de internet, né? E também em casos de pessoas que às vezes tem a sua banda limitada e no caso a sua franquia é limitada então pode muitas vezes acontecer da pessoa acabar a franquia antes do mês, né? Então é possível limitar isso daí para que o uso do Netflix seja reduzido a uma certa quantidade para que não venha a sofrer esse tipo de consequência. Nem a que eu tenho passado e nem essa com problema de franquia, tá? Então eu vou passar para vocês aqui como vocês podem estar configurando isso porque o Netflix tem se popularizado muito nos últimos tempos aí, né? Serviço muito bom, com preço muito atraente então aumentou demais o número de assinaturas e acredito que muitas pessoas talvez estejam passando por esse problema. Então vamos lá, vou explicar para vocês como é que faz para vocês configurar essa banda aí, o uso de banda de internet utilizado pelo Netflix. Quando você entrar no Netflix e escolher o seu perfil lá, você vai entrar em uma página parecida com essa provavelmente igual a esta, né? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu perfil aqui, ó e você vai escolher a opção sua conta, certo? Aqui onde está sua conta você vai clicar com o botão esquerdo. Para não expor dados pessoais, pessoal, né? Eu resolvi já deixar as telas todas abertas para que eu pudesse explicar para vocês melhor sem expor os dados pessoais, tá bem? Então você vai clicar aqui em sua conta ao clicar aqui vai abrir uma tela igual essa, certo? Aqui em cima vai ter os seus dados pessoais, tal aqui o seu tipo de plano e algumas configurações aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó nessa parte aqui onde está meu perfil você vai clicar em configuração de reprodução. Tá certo? Clicando em configuração de reprodução vai abrir uma tela parecida com essa daqui, certo? A minha está em automático e como o plano atual meu no momento é até o plano de Ultra HD então provavelmente na hora que está abrindo um filme como Ultra HD ela está ocupando muito a minha banda de internet prejudicando o uso de outros equipamentos aqui dentro da minha casa e no caso se eu tivesse uma franquia aqui uma banda de internet limitada, uma franquia mensal provavelmente eu teria problemas com isso, né? No meu caso eu não tenho porque não é o caso de problemas nesse sentido mas mais de execução de outros dispositivos dentro da casa então pra você aí que pode ter algum tipo de problema relacionado com isso você pode estar mudando aqui, ó para baixo ou para médio a que você achar mais conveniente no momento pra você aí você pode até estar executando alguns testes a mudança provavelmente não é automática na hora que você faz a mudança aqui, a modificação pode demorar até alguns dias para que venha a funcionar nesse novo método que você escolheu pode demorar até uns 5 dias, tá pessoal? Então vocês podem executar esse tipo de teste e ver aí como que vai continuar funcionando aí a sua internet, tá? Pessoal, a dica de hoje é só isso aí mesmo, tá? Um grande abraço, obrigado aí pela sua visualização Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal sempre vídeos aí interessantes e coisas de utilidades para você economizar um dinheiro aí na sua casa, tá joia pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau!